E é importante estar com o carro sempre em ordem. E nesta época do ano em que muita gente pega a estrada, o movimento nas oficinas mecânicas aumenta bastante por conta da procura pelo serviço de revisão dos veículos. Sempre que planeja viajar a passeio, Alexandre corre para uma oficina mecânica para fazer uma revisão geral no veículo e evitar qualquer transtorno no meio do caminho. A rodovia você vai pegar uma auto velocidade, então você tem que fazer uma revisão, dar uma geral antes no carro. Dar uma olhada nos pneus, freios, lanterna, câmbio, para não ter nada de surpresa no meio do caminho. Porque quando você sai para viajar, você quer tranquilidade e paz. E muita gente tem pensado na segurança em primeiro lugar na hora de fazer a viagem de férias. Não é à toa que o movimento nas oficinas fica maior neste período. Nessa época de dezembro, a procura por itens de revisão aumenta em torno de 30%. São itens como suspensão, freios, itens de segurança. Faz toda a diferença realmente a revisão, né? Toda a diferença. São peças novas, são peças que você tira do carro desgastadas e coloca peças novas, então a segurança é muito maior. Se engana quem pensa que só deve fazer revisão quando a viagem for de longa distância. Para evitar dores de cabeça, os cuidados com o veículo devem ser constantes, não importa o tamanho do percurso. Aqui, a revisão de um carro popular custa aproximadamente R$ 280,00. Independentemente de qualquer plano para pegar a estrada, a recomendação é de que a revisão seja feita a cada seis meses, como uma forma de prevenção. O brasileiro em si, ele classifica o perigo com a maior distância e a menor distância, menos perigo. Porém, o veículo está em funcionamento nas duas ocasiões. A partir do momento que a pessoa traz o carro numa empresa, uma oficina especializada, para fazer um diagnóstico pós-viagem, ele consegue fazer uma viagem tranquila, com segurança, porque os itens de funcionamento em regime longo, eles são todos testados na oficina e verificados os desgastes de cada um. Obrigado. Obrigado.